Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Stefa, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então, acessa agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um problema que está acontecendo, tanto aqui do lado de cá, quanto aí do outro lado, tá? E é um alerta que eu quero fazer aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho recebido muitos e-mails falando sobre eu baixei, eu estou baixando a sua apostila, mas a sua apostila está vindo incompleta, eu estou baixando a sua apostila, mas não é a apostila que eu baixei, eu estou baixando a sua apostila, só que essa apostila é de outra pessoa. Por que que isso está acontecendo? Então, vamos lá. Primeiramente, é da onde você está baixando, tá? Você precisa saber qual é o site que você está baixando. E se não é o site portalcriardeias.com, não é a minha apostila, não fui eu que coloquei ali, entendeu? Ah, mas eu baixei ali do cantinho da fulana de tal .com.br Ou da costura mais não sei o que .com.br Do ateliê não sei das quantas .com.br Gente, eu não tenho esses sites, esses sites não é meu, tá? Meus sites são jornadadacostureira.com e portalcriardeias.com, ok? Tem o meu site aqui, o meu canal aqui no YouTube, que é o Estela Embrancinhas, ok? Tem o meu Instagram, que é o Esté SL, o meu grupo de costura, que é Costura VIP. Tem a minha página no Facebook também, que é o Estela Embrancinhas. Então, eu tenho esses braços para você conversar comigo, tudo bem? Se você não baixou a apostila do meu site, portalcriardeias.com Você entrou num curso que se diz Jornada da Costureira, mas não é do site Jornada da Costureira.com Peça seu dinheiro de volta, ok? Peça seu dinheiro de volta e entre em outro curso que você sabe que é da pessoa. Por quê? Porque o Jornada da Costureira.com hoje, dia, que dia é hoje? Dia 25 do 2 de 2022 está sendo remodelado, ok? As vagas, a matrícula do Jornada da Costureira.com estão trancadas. A gente já fechou a matrícula, fechou o curso para a gente remodelar o Jornada da Costureira.com. Então, o curso está fechado. Ah, Sté, mas eu entrei no curso que era Jornada da Costureira.com. Então, não era o meu. Não era o meu. Não sei de quem era esse curso, porque não era o meu. Hoje, dia 25 do 2 de 2022, retorno a dizer. O Jornada da Costureira.com, o curso completo, meu curso completo de costura, está sendo remodelado. Ele está fechado hoje para ser remodelado. Mais para frente, eu vou reinaugurar o Jornada da Costureira.com com outras regras, com outro layout, com outro tudo. Mas hoje, no dia de hoje, está sendo fechado, tá? Está fechado. Você baixou uma apostila que é lá de coordenação ou de bordado ou disso ou daquilo, tá? Minhas apostilas que têm gratuita dentro do meu site. Mas não foi pelo meu site que você baixou. Você baixou pelo baixecostura.com. Não sei se existe esse site, tá? Você baixou para o costurafacil.com.br. Você baixou lá para o xcostura.com. Não interessa qual site que você baixou. Se você baixou a minha, né? Porque não é minha porque eu não coloquei lá, ok? Então, se você baixou uma apostila que diz lá que é do portalcriardeias.com e você não baixou pelo site portalcriardeias.com, essa apostila não é minha, ok? Não coloquei em nenhum site pela internet. O site oficial onde tem as minhas apostilas é portalcriardeias.com. E em breve no nosso novo site do Jornada da Costureira. Então, um alerta que eu faço para vocês. Primeiro, olhe o título do site. Olhe lá em cima, né? Naquela barra branca. Olhe lá em cima. Aonde é o site? É portalcriardeias.com? Se for, pode baixar porque é o meu site, tá? O meu site é seguro. Pode baixar sem medo, ok? Ah, e não é. O site lá é minha costura não sei do que ponto com. É xcantinho não sei do que ponto com ponto br. É www.rosadacostura.com. Entendeu? Então, esses sites não são meus. Esses sites eu não tenho vínculo com nenhum desses sites. Eu não deixei nenhum desses sites colocar a minha apostila. Não tenho conteúdo em nenhum desses sites. Os conteúdos que eu produzo é dentro do meu site, portalcriardeias.com e em breve dentro da remodelagem do jornada da costureira.com. Esses são os únicos dois sites que é minha propriedade, ok? Eu pago por eles. Então, se você baixou qualquer outra apostila dentro de outros sites, se você pagou por uma apostila que eu estou falando aqui que é gratuita, então você pega o seu dinheiro de volta, ok? Por quê? Porque se eu falo aqui que a apostila é gratuita, a apostila é gratuita e você pode baixar direto no link que eu deixo na descrição dos vídeos. Se você pagou por uma apostila que eu falei que é gratuita, então você pode pedir o seu dinheiro de volta. Era esse o recado que eu tinha pra vocês. Deixa aqui nos comentários se você já passou por algum problema desse. E você que tem canal também, que eu tenho vários seguidores que também tem canal, fique alerta. Fique alerta e tome cuidado também com o seu canal, com as suas redes sociais e um alerta que eu vim fazer aqui pra vocês, pra vocês só baixarem as apostilas direto do portal criardeias.com. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido um pouco da minha preocupação com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. compartilha esse vídeo ao máximo pra várias pessoas saberem desse alerta que eu vim fazer aqui pra vocês. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho